E aí, Giba? Fala, Edirinho. Boa noite, bem-vindo, viu, Giba? Obrigado, eu que agradeço, cara. Quando você foi estudar fora do Brasil, né? Qual foi, assim, a maior lição que você tirou do período que você esteve fora, né, estudando lá? Eu precisava ter conhecido melhor a minha música antes de ter ido estudar lá fora, entende? Porque aqui no Brasil nós temos tudo, cara. O ritmo, cultura, uma diversidade absurda, estilos maravilhosos, bateristas maravilhosos. Eu tinha que ter conhecido mais, cara, eu acho. Quando eu cheguei lá, que cai uma bigorda na sua cabeça e você fala, caraca, meu. Os americanos conhecem muito mais a música deles do que eu conheço a minha, cara. Então isso foi um tapa na cara com um martelo, meu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.